Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Não, mas é assim que é bom. Aqui, o que que tem? Remédio e produto pra transar. Que velho. Remédio é o Viagra e um remédio pra azia, no máximo, um engove. Eu falo pra vocês, pra onde eu mostro isso aqui? Aqui. Deixa eu ler? Creminho pra caceta? Não, esse aqui é mais pro zóio de goiaba, no caso. Gel para massagem. Que é aquela massagem, né? Olha esse aqui, ó. Tá acabando, inclusive. Que isso? Isso aqui é um tipo um... Pica do Thanos. Não vai gastar que tá acabando. Isso aí é uma piroca do Thanos mesmo. Não vai gastar, você vê que já fica... Não gasta isso aí. Aqui. Caralho, aí tem vários, mano. Falei pra vocês, eu não falo mentir. Tô. Caralho, isso é mal transarinho, hein? Não é? Tá certo que é com bumbum, mas tudo bem. Mas foda-se, tá aí. Tira a camisinha com o peido. Maravilhoso, vamos deixar aqui. Olha, isso aqui é a piroca do Thanos. Não, mas isso aí é o que tem dentro, hein? Não vai me julgar. Isso aí é a minha mala, que eu levo a minha mala. É um moleque muito transarinho. Deve ser bom na hora que passa naquele raio-x amanhã olhando. Mano. Não, ela vê isso aqui no raio-x passando.